Bendita sejam as pessoas delicadas, bendito sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas e não ressuscitar nossos medos. Bendito sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz para não assustar nossa alma. Bendito sejam os que tocam nosso coração com carinho e nos aceitam inteiros, como todos os erros e imperfeições. Bendito sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Bendito sejam estes seres iluminados, que chegam como anjo, como flor ou passarinho. Que dão asas aos nossos sonhos e tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser minha. Bendito seja.